Bom, primeira aula, vamos lá. Uva, uma tábua com cola permanente, tá? Um paninho riscado com o risco que vai ser pintado e hoje vai ser uva e a folha. Então vamos lá, todo mundo que tem dificuldade em pintar uva. Esqueça o risco. Carrega o pincel com a tinta, eu tô usando violeta e preenchendo cada grãozinho de uva. Põe bastante tinta, não deixa faltar tinta, não faça economia de tinta, porque tinta dura bastante tempo. E vamos lá, rodando o pincel. Se passar um pouquinho, não tem problema. Rebola o pincel, rebola o pincel, esfrega bem a tinta, não deixa nem um pedacinho faltando tinta. Depois, com o tempo, quando vocês tiverem mais prática, vocês podem usar mais cores na uva. Vamos supor, esse violeta com magenta, o azul marinho, com outras cores, tá? Então, mas, por enquanto, vamos começar assim da forma mais simples, pra todo mundo pegar o jeito. Procura deixar a uva redondinha, não deixa ela quadrada, chata. Ó, fiz todas as uvas bem redondinha. Esquece o risco, não tem problema. Só limpa o pincel num paninho, não precisa lavar. Vem com o branco. Eu vou definir as uvas. A pintura é sua, você define. Então, a parte de cima, vamos colocar a luz e vamos deixar a parte de baixo mais escura. Então, você coloca, faz, põe bem no cantinho em cima e vem descendo um pouquinho a tinta. Se a parte de cima tá com branco, a parte embaixo escura, na próxima uva que tá embaixo, eu entro com o branco e venho descendo um pouquinho. Com a mão leve, deixando sempre aparecer o violeta, a parte mais escura. Vem arredonda com a mão leve, vem descendo com o branco. Então, eu deixo um lado bem mais claro com a luz e o outro lado mais escurinho, tá? Não tem como errar. Porque você é que vai seguir. E assim vai em todas. Olha, aqui tá pronto. Não fica alisando muito. Pôs a tinta, escorregou um pouquinho. Só mais uma então pra vocês verem. Como eu tenho prática, eu já pinto todas elas de uma vez só. Mas se alguém tiver dificuldade, achar que vai se perder, vai pintando umas duas, três e já vai passando branco. Eu não sigo o risco, não tem necessidade. Na hora que você for passar o branco, você define como que a uva vai ficar. Por isso que não tem erro. Não tem como você errar. A parte de cima branca, desencontrado da parte de baixo. E aí Obrigado. Até aqui todo mundo vai saber fazer. Então agora, vamos de novo entrar com o branco. Eu já deixo esses mãozinhos branco com um pouquinho assim de tinta. Limpou o pincel. Pôs o branco no pincel. E você vem fazendo o contorno em cima. E dá uma puxadinha. Se aqui tá branco, então essa parte daqui vai ter a carga com o branco. Vai com a mão bem levinha escorregando a tinta. Faz o redondinho e vem descendo devagar. Umas podem ficar mais claras, outras podem ficar mais escuras. Não tem problema, é assim que fica bonito. Faz o redondinho, com a mão leve, vem escorregando. Faz o redondinho. Faz o redondinho. E aí Tchau. Tchau. Olha, no instantinho a uva está pintada. Agora eu vou pegar, vou pintar a folha bem rapidinho. Agita sempre a tinta antes de usar. Eu tenho aqui o verde oliva. Então eu vou fazer o contorno da folha com o verde oliva. Bem passadinho, fazendo bem o contorninho e já trazendo essa tinta para o meio. Tem várias formas de pintar folha. Devagar a gente vai, em cada risco que a gente for pintar, a gente vai pintando de uma forma diferente. Carrega para fazer toda essa voltinha bem feitinha e não deixa faltar tinta. Vai trazendo para o centro. Eu, particularmente, eu...